Fala galera! Hoje vamos falar do Di Maria que falou sobre o Mbappé e Messi em jornal argentino. Mas antes deixa o like e inscreva-se no canal. E vamos para o vídeo! Ângel Di Maria soltou o verbo sobre Kylian Mbappé no Paris Saint-Germain. Em declarações à ESPN Argentina, o SPSG avaliou a dependência do clube francês em relação ao atacante que na última janela de transferências, recebeu propostas de outros clubes. Eu penso que a França, no geral, deu muita responsabilidade a Mbappé. Eles o fizeram ficar, quando ele podia ter saído, para o Real Madrid, no verão passado, e lhe deram todo o poder para que fosse só ele e mais ninguém. Di Maria ainda citou Lionel Messi, com quem foi campeão da Copa do Mundo do Qatar e quem considera o melhor jogador do mundo. Eles deram todo esse poder a Mbappé mesmo tendo o melhor jogador da história. Lionel Messi, ao seu lado. Di Maria atuou no PSG por sete temporadas, de 2015 a 2022, antes de ir para Juventus sem nenhum custo no último verão, e chegou a conviver com Mbappé no clube. O argentino falou sobre a relação. Eu acho que lhe deram todo esse poder e força porque ele é francês, nasceu lá, ganhou um mundial e tem uma carreira extraordinária à sua frente. Mas pondo tudo isso de lado, quando eu estava no PSG, ele era um bom rapaz e não acho que tenha mudado muito. O que vocês acharam? Vocês concordam com o Di Maria? Deixe a sua opinião nos comentários. E até a próxima!